Cinco alunos de medicina da Universidade do Algarve sagraram-se vencedores do maior campeonato da Europa de simulação médica. Foi em Bilbao, em Espanha, que os participantes tiveram de superar os vários desafios de emergência médica. Foram estes os cinco estudantes de medicina da Universidade do Algarve a mostrar o que valem naquele que é o maior campeonato de simulação médica da Europa. Foi a primeira vez que alunos algarvios participaram e foi a primeira que se sagraram campeões. A vitória acaba por ser um prémio por tudo o que nós fomos desempenhando ao longo destes anos. Estávamos à prova, nós tínhamos um desafio, mas olhando para o desafio de forma sistematizada e abordando de forma que sempre treinámos, sentimos altura e superámos a prova. Mostra que os nossos alunos, a um nível prático, são mesmo bem treinados, que conseguem competir com qualquer universidade da Europa. Na competição, os participantes tiveram de ultrapassar vários desafios simulatórios de diferentes patologias, através de um simulador de alta fidelidade. Sr. Talmud, aqui na barriga? A competição em si consiste em equipas de vários países, em que nos é dado um cenário de simulação médica, um cenário em que nós, tal e qual como se chegasse um doente à sala de urgência do hospital, e em função das queixas, dos sinais, dos sintomas da clínica que o doente nos apresenta, em função disso nós teremos que lhe dar uma resposta para um melhor tratamento médico. Os futuros médicos foram assim testados pela sua capacidade de diagnóstico, decisão e resposta ao quadro clínico do doente. O desempenho exemplar destes cinco alunos valeu-lhes o troféu da vitória e o orgulho de representar Portugal na Europa. Tchau, 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 tchau.